Para mim ser Beto é perder o sono, para não perder uma novidade. É ter muita história para contar, falar, postar, curtir. É chegar num lugar diferente fazendo o mesmo caminho. É fazer o que a gente já faz, fazer ingresso para shows, acesso VIP às bandas e experiências únicas. Porque só quem é Beto sabe como é. Oi pessoal, o ensaio está começando. Desculpa, Nelson. E gente, essa quinzena foi muito agitada. Tem um FIFA novo chegando por aí. Inclusive a gente conversou com um dos produtores do jogo. Tem um monte de jogo indie para a gente indicar para vocês. E também duas sugestões maravilhosas para quem joga no Xbox 360. Bom, e para começar, a gente conversou com o cara que dá vida, ou deu vida, ao Gerald The River. Que é o protagonista do The Witcher 3. Bom, eu estou aqui com o Sérgio, Sérgio Moreno, que é um dublador extremamente experiente. Provavelmente um dos mais experientes aqui do Brasil. Já fez muitos filmes, muitos desenhos. E agora está se embrenhando também nos jogos. É a voz do Gerald The River, que ficou excelente no The Witcher 3. Então, Sérgio, eu queria que você falasse como é que foi o processo de criar essa voz do Gerald sem perder a essência do personagem original em inglês, que é muito icônica. Na verdade, assim, não chega a ser... acho que a palavra criação é um pouco demais. Não chega a ser a criar porque a gente tem que acompanhar o original. E o original até que eu tive referência maior foi o do polonês mesmo. Então, basta você acompanhar a referência original. Ele tinha aquele tom roubo, em alguns momentos, de acordo com o briefing, a questão da ironia. E, assim, é acompanhá-lo. É uma recriação. Então, tem um pouquinho do Sérgio Moreno ali? Ou tudo é briefing? A gente tem liberdade total dentro do briefing. Eu não posso viajar. Se o cara é um bruxo, eu não posso fazer dele um cavaleiro. Ele brinca muito com esse jogo da voz, das palavras. Ao mesmo tempo, você não sabe se ele está brincando ou se ele está falando sério. E esse mundo RPG te dá essas oportunidades, porque você escolhe ali o trajeto do jogo da forma que você quer. Então, você gravava, por exemplo, a mesma cena, três, quatro vezes, três opções, quatro opções, do que o jogador vai escolher. Então, ali você trabalha em cima. Você tem toda a liberdade. Tem muita coisa do Sérgio Moreno, com certeza. É aí que a gente fala que não é só uma questão da voz. A voz foi um detalhe. De tentar seguir o que eles nos mostraram no original. Aquela voz rouca, aquela voz forte. Então, ele falava sério quando ele tinha que falar sério. Ele brincava quando brincava. Então, você tinha que ter esse bom senso, vamos dizer, esse feeling. Que aí você tem, junto com o diretor, junto com a cena, você sendo ator, para entender onde é que você pode jogar mais, pode jogar menos. Você tem que dar vida àquilo. E aí é que entra a sua margem. E a margem é, cara, o céu é o limite. Você comentou que em algumas cenas, por exemplo, você tem que fazer três, quatro versões, justamente porque o jogo oferece essas escolhas, que são as decisões que o jogador toma. E é um jogo, de fato, enorme e imenso. Quanto tempo levou para você gravar todas as suas falas? Olha, Nelson, eu já tentei calcular isso aqui, mas eu acredito que só o Gerald me fez ficar em torno de 30 a 40 dias dentro do estúdio. Porque nós gravamos no intervalo de quase 10 meses. E eu trabalhava, sei lá, 8, às vezes, dependendo do prazo de entrega, até 10 horas por dia. Porque a gente vai fazendo por partes, né? Mas, cara, foram mais de 850 personagens diferentes. Quase um ano, 12 meses de gravação. Foram 400 e tantos atores diferentes. Quer dizer, o mundo do game é muito grande, é muito rico, é espetacular. É uma oportunidade para qualquer ator explorar o seu trabalho. É muito diferente de dublagem, é muito diferente de teatro, é muito diferente de televisão. É uma oportunidade espetacular. Pô, cara, eu como ator me sinto extremamente privilegiado de poder ter gravado um personagem como o Gerald, cara. Sérgio, obrigado, viu? Valeu mesmo pelo seu tempo, foi bem legal. E parabéns pelo trabalho, cara, ficou incrível. Gente boníssima, Sérgio, né? Bom, mas agora está na hora das nossas indicações maravilhosas de 360. Exatamente. Com o Promessa é Dívida, a gente vai cumprir a nossa do episódio passado e falar de uma obra prima da Rockstar. Você conhece GTA, né? Claro que conhece. Então imagine que maravilha se existisse um GTA em pleno Velho Oeste com direito a cavalgadas, duelos e tudo o que um faroeste tem de mais legal. Seria muito louco. Então pode parar de imaginar, porque esse jogo existe, minha gente, e se chama Red Dead Redemption. Ah, sim, ele foi feito pelos mesmíssimos caras que criaram GTA. Não podia dar errado, né? Cara, Red Dead Redemption é uma obra prima em formato de videogame. Tudo aqui funciona maravilhosamente bem. Enorme variedade de missões, absoluta liberdade de ação, cuidado extremo aos detalhes e uma gama de personagens marcantes, algo que a Rockstar sempre faz muito bem. O protagonista se chama John Marston. O jogo começa em 1911, quando a família do agora ex-criminoso é feita refém pelo biro de investigação, o FBI do Velho Oeste. Para que sejam soltos, John deve caçar e eliminar os membros da gangue da qual fazia parte. E assim começa a saga de Redenção com um dos finais mais marcantes de todos os tempos. E não é exagero, o desfecho da história é de tal forma impressionante que até hoje é lembrado como uma das cenas mais impactantes já produzidas nos videogames. Dividido entre o Velho Oeste norte-americano e parte do México, o mapa gigantesco permite exploração tanto a pé quanto no lombo de um cavalo. E se quiser economizar tempo, dá pra viajar de trem também. E se é pra rasgar cedo, vamos sem dó. O visual permanece, mesmo após 5 anos do lançamento, como um dos mais lindos do 360. Não apenas os cenários são ricos e detalhados, mas a animação dos personagens segue a mesma fluidez vista em GTA. A parte sonora é outra maravilha. Tanto as vozes, em especial atenção ao protagonista, Quanto os efeitos sonoros são de uma qualidade rara de se ver num jogo. Então faça um favor a si mesmo, inclua esse jogo na sua lista de prioridades da vida e pode agradecer a gente depois. E já que o nosso queridinho Pac-Man está completando 35 anos de idade, nada mais justo que indicar essa maravilha disponível na Live Arcade do Xbox 360. Chama-se Pac-Man Championship. Isso aqui é o ápice da carreira do comedor amarelo, um dos melhores do personagem. E isso porque a premissa é simples. Pegaram o jogo original do arcade, que é maravilhoso, e repaginaram com algumas opções modernas. A regra permanece a mesma, que é limpar a tela sem ser feco pelos fantasmas. A diferença é que agora os fantasmas se multiplicam e formam uma espécie de cadeia, mais ou menos como no jogo da cobrinha do solar. Cada vez que um novo fantasma entra na fila, a velocidade do jogo aumenta, até o ponto em que seus reflexos são colocados à prova. A parte boa. Quando come a bolinha amarela, você consegue eliminar uma quantidade insana de fantasmas ao mesmo tempo, num combo absurdo. As regras variam de mesa pra mesa, e você consegue personalizar vários elementos da tela. Tipo de visual do cenário, que vai do retrô aos modernos com neon, a forma dos personagens, que podem ser chapados como no jogo original, até os modelos em 3D, e até mesmo as regras. O jogo é divertidíssimo e oferece um sistema de competição por ranking com seus amigos da live. Bom, depois das super indicações que a gente deu pro 360, tá na hora de falar agora dos lançamentos indies que chegaram pra Xbox One. Tower of Guns é um jogo de tiro em primeira pessoa com cenários dinâmicos. Você entra no jogo, mata os inimigos, coleta itens pra melhorar suas armas, e quando morrem, volta do começo. E cada vez que você inicia a partida, tudo muda de lugar. As armas e as habilidades estão desbloqueadas conforme você cumpre os objetivos, e à medida que você pega o jeito, o negócio realmente vicia. A ideia de tentar de novo e de novo e de novo, sempre tentando avançar mais e mais com armas melhores, é bem divertida. Sem falar que os chefes são incríveis, cada um mais louco que o outro. Além do nome gigantesco, Schrodinger's Cat and the Raiders of the Lost Quark tem uma ideia no mínimo curiosa. O jogo se passa no universo subatômico, especificamente em uso lógico de partículas. Colou uma treta e agora você precisa botar a casa em ordem. Você controla um gato muito simpático, por sinal, que possui movimentos especiais graças ao uso de quarks. E quarks, minha gente, é algo que se aprende na aula de ciência. Nesse jogo de plataforma 2D, o segredo é aprender os combos para avançar no cenário. Detalhe para a dublagem cômica dos personagens. Uma lástima não ter legendas em português. Gente, o nome não deixa mentir. Tudo aqui é feliz. A moeda é feliz, o bilhete é feliz, é uma felicidade só. Happy Wars é um jogo de ação online free-to-play. São dois times de até 10 pessoas que se enfrentam numa arena de batalha. O objetivo é bem direto, invadir a castela do inimigo e destruir a torre do oponente. É, parece bem simples, né? Mas não é não. Cada personagem, seja ele guerreiro, mago ou clérigo, tem poderes únicos que influenciam na ação. Saber tirar vantagem de cada um é crucial para a vitória do seu time. E além de estar em português, o jogo é gratuito. Então, é só baixar. Jogo de quebra-cabeça é que pode ser resolvido sozinho ou em modo cooperativo. A limba é uma surpresa muito boa. A simplicidade visual tem um motivo. Você precisa estar focado nas principais cores para avançar no cenário. O desafio aumenta quando se joga sozinho, já que os dois bonecos ficam sob seu controle. Cada um só pode passar no obstáculo da mesma cor. Ou seja, verde só passa no verde, roxo só no roxo, entendeu, né? O começo é tranquilo, mas o caldo engrossa rapidinho. Habilidade e paciência são fundamentais. Principalmente se tentar vencer os seus amigos. Uma dica, fica ligado na música. Ela dá o ritmo da ação. O jogo tem legendas em português, o que ajuda a acompanhar as falas bem-humoradas desse urso doidão, hein? Galera, outra sugestão para quem gosta de fundir o cérebro. Nero é um jogo de enigma em primeira pessoa, o que torna a exploração ainda mais desafiante. E, ó, é bom explorar bastante mesmo, hein? Porque a história do jogo se forma não apenas com missões centrais, mas também com enigmas que estão escondidos pelo mapa. E, ó, você pode até terminar o jogo sem encontrar tudo, mas aí tu não vai entender todos os detalhes dessa trama. E, ó, pode com calma também, hein? Porque Nero tem partes extremamente emocionantes, e é um daqueles jogos para serem apreciados lentamente. Ó, o tutorial de hoje a gente vai dar uma dica bem legal para quem quer manter a lista de amigos funcionando bacaninha na live, entendeu? Não tem ideia do que eu tô falando, né? Relaxa, a gente já explica. Galera, é o seguinte. Agora o assunto é sério, hein? Tudo que você e outros usuários fazem na live é supervisionado. Isso significa que quando o jogador não tem fair play, você pode reportá-lo negativamente. É isso mesmo. Alguém que xinga demais, azucrina a sala toda no grupo, ou tem o hábito de mandar mensagens ofensivas para outros usuários, corre o sério risco de ser banido. E você pode ajudar com isso. Vá no perfil da pessoa e clique na opção reportar ou bloquear. Quando você entra na opção de reportar, basta escolher o motivo e dar ok. Quando os péssimos usuários recebem muitas reclamações, o banimento é certo. Excelente a dica, né? Perfeito para você acabar com a graça daquele chato de plantão que tá lá na live. Então, bora falar de FIFA. Sim, galera. A Electronic Arts anunciou que o FIFA 16 vai ter uma novidade de tanto. Como vocês devem estar vendo pelo trailer divulgado, a gente vai ter seleções femininas jogando. Olha só que maravilha. Uh! E para explicar um pouquinho sobre essa novidade, eu conversei com o Giliar Lopes, que é um brasileiro que trabalha na EA lá no Canadá. Giliar, obrigado por participar do Inside mais uma vez. Já é figurinha carimbada aqui. Explica pra gente. A gente acabou de mostrar o trailer pro pessoal aqui de lançamento do FIFA 16. E, pô, a grande novidade é que vocês incluíram agora as seleções femininas. Então, em primeiro lugar, fala um pouquinho pra gente dessa novidade e de onde surgiu essa ideia. Tá certo. É um prazer estar sempre aqui falando contigo no Inside Xbox pros fãs de FIFA no Brasil. E, realmente, essa semana, né, o grande anúncio, isso é realmente uma feature que a gente estava trabalhando, na verdade, há muitos anos. A gente tinha protótipos que a gente, no passado, não estava satisfeito com eles, mas, finalmente, a gente está com muito orgulho e trazendo, preenchendo uma grande lacuna da autenticidade do futebol que estava faltando, que é o futebol feminino. E, olha, esse processo de desenvolver essa feature foi, realmente, muito legal pra gente. A gente conheceu muitos dessas atletas e passou a respeitar, sabe, todo o histórico delas e a batalha que é o reconhecimento do futebol feminino. Então, se a gente, como FIFA, que está aí nas casas de milhões de pessoas no mundo inteiro, puder fazer a nossa parte e trazer, claro, uma funcionalidade super nova e super interessante pro fã do jogo, acho que é uma situação que todo mundo sai ganhando. Explica uma coisa. Qual era, exatamente, a dificuldade de colocar mulheres dentro do FIFA? É uma dificuldade técnica ou era uma dificuldade burocrática na hora de licenciar as jogadoras? Enfim, qual era o problema? Olha, a maior dificuldade era, realmente, no caso das nossas próprias ferramentas, porque a prioridade, historicamente, tem sido os homens. Então, é, por exemplo, o que a gente chama de esqueleto de animação, que é aquilo que determina as proporções do corpo humano, estava muito bem ajustado pro corpo masculino. Mas, aí, quando você fala do corpo feminino, essas proporções são diferentes, essas animações têm que ser capturadas novamente. Então, a maior dificuldade era a nossa tecnologia, que a gente vem sempre inovando, e agora pra nova geração mais ainda, ela não estava numa maturidade suficiente pra você poder colocar, expressar o movimento da mulher de forma que não ficasse parecendo um corpo de homem com o rosto de mulher. Nos primeiros protótipos tinham muito essa cara. E aí, a gente decidiu, então, engavetar aquilo durante mais alguns anos pra deixar essa tecnologia se evoluir, né, se desenvolver. E agora, no FIFA 16, quando a gente conseguiu, realmente, tá bem satisfeito. E, olha, pegando no controle, o fã de FIFA vai sentir uma diferença muito grande em todos os aspectos de animação, sabe, dos atributos. E é muito diferente, muito gostoso, muito autêntico jogar o futebol feminino no FIFA 16. Tá, e me explica mais uma coisa. Vocês decidiram colocar apenas seleções por uma questão também burocrática ou foi uma decisão interna do time de FIFA? É, a nossa intenção era trazer o futebol feminino, como é a primeira vez, no seu mais alto nível. E onde que a gente ia encontrar uma concentração das melhores atletas do mundo? É nas seleções. Perfeito. E vocês vão demonstrar mais novidades do FIFA 16 durante a E3? Sem dúvida alguma. Esse foi apenas o primeiro anúncio. A gente acha que ele representa um marco tão importante na nossa história que a gente quis anunciar isoladamente agora, antes da E3. Mas o pessoal que ficar ligado na conferência da Electronic Arts da E3 vai ver muitas novidades de jogabilidade, que é nosso carro-chefe, é sempre aquilo que a gente comenta primeiro. E também uma outra surpresinha que a gente não está anunciando, mas que vai estar presente na E3 para o FIFA 16. Bom, então, muitíssimo obrigado, Gilberto, pela conversa e por esclarecer aí essa novidade bem legal do FIFA. E, certamente, o Inside vai mostrar quais são essas próximas novidades durante a nossa cobertura da E3. Muitíssimo obrigado. Tá legal. Eu que agradeço. Um abraço. É, gente, apesar de não ser muito chegada em futebol, essa novidade me animou bastante. Então, ó, podem me esperar no FIFA 16, com certeza. É, e considerando o nível que a gente está, acho que a gente pode tirar um contra, hein, Mari? Vai ser bom, vai ser bom. Galera, sente o peso. Esse daqui é o último Inside antes da E3. Lembrando que o Inside vai fazer aquela cobertura direto de Los Angeles. É, vai ser bem animal. A gente vai ter vídeo todo dia durante o evento, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, fica ligeiro, não perde nada. Inclusive, a gente está planejando fazer um ao vivo direto de Los Angeles. Então, segue o nosso canal no Twitch, que está aqui na tela, para não perder nenhuma transmissão. Galera, a gente vai ficando por aqui. Antes, eu queria fazer um adendo. Olha, tem diversas pessoas que me pedem beijo e abraço na live, no Face, em diversos lugares. Eu queria citar o nome de todo mundo, mas não vai dar, senão vou ficar o programa inteiro aqui falando. Mas, olha, se você me pedir um beijo, se você me pedir um abraço, sinta-se beijados e abraçados. Olha, dá esquidez, aproveitando. Um abraço para o pessoal da fanpage Conquista Desbloqueada, que é uma galera lá do Facebook viciada em conquista. Então, um abração para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Já que o nosso queridinho Peck Man está completando 35 anos de idade, nada mais justo que indicar essa maravilha disponível na live aqui de leitura. Tem um FIFA novo aqui. Vai tirar? Aí, repetei... CRISTOP Armandinho, que tempou? Eu我也 pedi... São dois três lá no concurso. Puta... ICMA CRISTOP ENTERA EU